Vai, puxa! Vai, João! Toma! Vai, vira, bordeira! Vai, vira, vira, vira! Deixa as bichas aí! Não maltrata as bichas! Minha nossa senhora! Senhora! Dali, Marota! Tá pequeno? Caraca! Olha o muu... Hahahaha! 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 Tô com a porta aí, tem um brilho! Hahahaha! 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 É muita fartura! Hahahaha! 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 Vamos jogar pra dar trabalho! Hahahaha! Altha também outside ovo que ovo... Hahahaha!